E é isso, eu nem, nem, eu tava pra ir dormir, mas saiu a primeira convocação do Gabriel Diniz para a Seleção Brasileira Ih, eu não sou brasileiro mais, mas é isso pessoal, saiu a primeira convocação do Gabriel Diniz para a Seleção Brasileira E todos nós precisamos ver, olha só, novidades na lista Saiu mesmo agora, agora, inclusive ainda tem os sites a falar em direto da convocação do Gabriel Que é o treinador do Fluminense, joga lá o Marcelo e gosta do Neymar E vocês podem ver aqui a convocatória, guarda-redes Alice Liverpool Bento é o novo guarda-redes que também chegou, mano, que é um dos guarda-redes que tá a defender muito Bento tá na lista do Gabriel Diniz para representar agora, mano Então parece que dessa vez não serão apenas os mesmos, mas o guarda-redes do Atlético Paranaense faz parte dos convocados Fazio, Atlético Paranaense que tá a lutar para a Libertadores para os próximos, para os 100 anos na próxima temporada Laterais, Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodi Manos, as laterais do Brasil, sinceramente, tão fracas Laterais do Brasil, sendo sincero, tão fracas, fracas, fracas Eu não sei vocês, mas já foi melhor com o Daniel Alves, com o Marcelo e Felipe Luiz também tava lá Mas Danilo, vendo bem, é os melhores laterais de direito da seleção brasileira Que eles tenham, e ele não é assim tão bom Então, Danilo, Wanderson, Caio Henrique, Renan Lodi, tão convocados Renan Lodi também é uma boa Caio Henrique também tem uma boa reputação e tá numa forma que dá pra jogar Os zagueiros, Gabriel Magalhães, do meu Arsenal, mano Do meu Gabriel Magalhães Ibanez, Marquinhos e Nino Então, Gabriel Magalhães voltou Depois de estar lesionado da última vez Enquanto isso, Marquinhos, capitão do PSG Provavelmente também pra segurar Ibanez e Nino, provavelmente a dupla Nesses dois jogos, tá Bolívia E o outro jogo também Vão ser, a dupla vai ser Gabriel e Marquinhos Ibanez e Nino provavelmente vão jogar também Um deles, mas eles acho que vão ser a dupla De reservas No meio-campo, André, Bruno Guimarães Casemiro, Joelinton Volta a ser convocado E Rafael Veiga, mano Uma convocação bem, bem Saiu mesmo agora, agora, agora Tá quentinha E no ataque, as novidades Antony, Gabriel Martinelli Matheus Cunha, Neymar Richarlison Essa convocação me mostra uma cena Gabriel Diniz O Fernando Diniz Falei Gabriel Diniz Não tá muito importado com a defesa da seleção brasileira Que é um ponto que tem matado a seleção brasileira O Gabriel Diniz não tá tão interessado Na defesa da seleção brasileira Enquanto que a defesa da seleção brasileira É o que tem deixado a desejar muito Nas últimas copas A seleção do Brasil Tem vacilado E o meio-campo do Brasil Tá muito rápido Só tem apenas o Casemiro Que é o rapaz que pode travar as jogadas E no ataque Tô muito feliz pelo Martinelli O Martinelli tá se tornando constante Na seleção brasileira Vocês sabem Eu não tenho outro clube Não tenho um PSG Melona Só tem um Arsenal, Arsenal, Arsenal E dois jogadores do Arsenal Na seleção brasileira Me deixam contente Alisson e Ederson Sempre a lutarem pela vaga De número um da seleção Mas o Alisson provavelmente Vai ser o titular Mas o treinador Isso pode mudar Antony Não merecia estar na convocação Igualmente por Richarlison Mas como o Richarlison Diz que a camisa nova da seleção É dele Ele joga muito bem na seleção Não dá pra duvidar Não dá mesmo pra duvidar E a grande surpresa é Neymar voltou A grande surpresa é Neymar Que vai pro Al-Hilau Vão jogar daqui a pouco Nos dias 9 E o Neymar Tá de volta na seleção brasileira Contenante Neymar voltou a seleção Com tudo Pra dar na cara Pra mostrar o que tem a fazer Mano Saiu mesmo agora Essa convocação Eu tava pra ir dormir E vi essa convocação E pensei Mano Não posso ir dormir Sem gravar um vídeo Sobre a seleção brasileira Que acabou de fazer uma convocação Para os eliminatórios Da Copa do Mundo Me digam aí O que vocês acham Como é que eles vão jogar No ataque Não gostei da convocatória Do Antony Gostei da convocatória Do Bento A defesa Os laterais Estão bem seguros Danilo É o único confiável Que também não é um super defesa Na zaga Magalhães e Marquinhos Aposto que vão ser a dupla No meio campo Provavelmente Joelinton Não vai ser tão titular Mas merece Foi convocado na última vez E voltou a ser convocado E ali O Rafael Veiga Também é muito famoso No futebol brasileiro Antony Não merecia ser convocado Na minha opinião Gabriel Martinelli Tô contente Mateus Cunha Que diferente Foi Gabriel Jesus Não tá 100% Por isso Mateus Cunha Acredito que foi Neymar É a grande surpresa Na volta da seleção Que é a primeira convocatória Do Fernando Diniz E depois Rodrigo e Vini Júnior Que não podiam faltar O número 7 Do Real Madrid Me digam o que você gostou O que você achou Dessa convocatória Temos aqui Na Jovem Pan Só se fala disso Lá atrás Nas entranhas Na base Isso vai Perdurando Vai continuando Até estourar No futebol profissional Viu, vampiro Não, o que eu tava falando Viga Que não Tô falando assim O Bruno colocou mesmo Assim As eliminatórias Com o Tite Foi suave O Tite pega Uma eliminatória Que eu achei Até que o Brasil Não ia pra Copa Ganhar todos os jogos Na eliminatória seguinte Varreu todo mundo Mas eu tava falando Que em 2002 Foi varer Tomou pau de todo mundo Foda Perdeu do Equador Perdeu do Uruguai Perdeu da Argentina Perdeu do Chile Perdeu do Paraguai Só ganhou Da seleção peruana E da Venezuela Perdeu até pra Pra Bolívia De 3 a 1 É outros tempos Eu sei que tem gente Que ama o Tite Que talvez seja Relativamente Saudoso Do técnico Tite Mas ele cometeu Vários erros Só não vê quem não quer Gente Ele teve Um ciclo e meio 6 anos Ele conseguiu chegar A última Copa do Mundo Sem um time pronto Certo O melhor jogador da Europa Há muito tempo Era o Vini Júnior E ele continuava achando Que o melhor jogador Do futebol brasileiro Era o Neymar Ambos poderiam jogar juntos E o Brasil Poderia tirar proveito Dessa dupla Mas o técnico O Tite não entendeu isso Ele cansou de levar O jogador contundido Para as duas Copas do Mundo Levou o Daniel Alves Para a última Copa do Mundo Que sequer foi utilizado Quando precisava Então vamos olhar Para o problema Vamos olhar Para o fulcro Vamos olhar ali Para a cicatriz Que ficou E vamos tentar encontrar A justificativa A causa Para que aquela cicatriz Esteja ali Com o Keloide E que jamais vai sair Do nosso corpo Não foi convocado Não foi convocado Está fora Fora Lucas Paqueta Não foi convocado Infelizmente Então vamos ver Como vai ser Essa convocatória Sem lembrar André do Fluminense Foi convocado Nino do Fluminense Ibanez do Alnace Também foi convocado Bento do Atlético Paranaense E Rafael Vegas Do Palmeiras Nenhum jogador do Fluminense Apenas um Nino Então bora ver Como é que isso vai resultar Para o Fernando Diniz Que vai estar provavelmente Até maio de 2024 Então bora ver isso